Do André, do nosso André, a história do Chuka-Chuka. Esse sujeito aqui é caseiro, num sítio aqui em São Paulo. Mostra o sítio. Ali, ó. Caseiro e tal, pá, pá, pá. Só que o dono do local vai lá e diz, mas rapaz, você não cuida de nada. O pato tá morrendo de fome, o ganso. Tá querendo comer o frango? Aí, manda ele com a mulher embora e contrata um novo caseiro. É aí que começa a história de Chuka-Chuka. Põe no Cidade. Um sítio afastado na zona rural de Juquitiba, interior do estado. Palco de uma tragédia. A vítima é este homem de 43 anos, o Manuel. Ele foi contratado pelos donos do local para ser caseiro da propriedade. Mas o que ele não contava era que o antigo funcionário, que ainda morava por lá, não iria aceitar ser substituído na função. Daí pra cá, ele começou a ficar revoltado e pediu pra ficar uns dias na casa até poder desocupar. Arrumou um lugarzinho pra ficar. E quando pensou que não, ele fez essa tragédia com o seu Manuel. A família do homem, que por medo não quer se identificar, é proprietária do sítio há vários anos. Como precisavam de alguém para cuidar do local, receberam a indicação do André. O homem era acima de qualquer suspeita. Casado, a esposa estava grávida. O acordo era o seguinte. Ele cuidava do local e dos animais. Em troca, ele poderia morar na parte de baixo da casa. Conheci ele num sítio aqui próximo, né? Falou uma senhora que me apresentou ele. Falou bem dele, falou que ele estava trabalhando no sítio, mas estava ganhando tão pouco lá que só dava pra comer. Então eu quis ajudar ele, trazendo ele pra cá pra cuidar dos meus bichos, tudo. E cuidar do mato, né? Roçar, limpar, tudo. Foram sete meses em que tudo parecia bem. Mas o proprietário não estava satisfeito. André mal cuidava do local. A esposa dele foi ao hospital. E foi deste momento em diante que os problemas aumentaram. O pior iria acontecer. Não estava gostando mais do serviço dele, porque ele é uma pessoa muito bruta. Você ia falar com ele, só ele que estava certo. Você ia falar do serviço, ele falava que não deu pra fazer. E quando der, se fazeria. E muito bruta. Estava as crianças brincando, ele com o facão na mão, jogava o facão no chão perto das crianças. Tipo, era um cara que não dá pra confiar. O homem estava decidido. Não queria mais André na propriedade. Deu um prazo para ele deixar o local. O proprietário, contando que tudo iria bem, contratou o Manuel. Enquanto André não saía, deixou o novo funcionário morar na parte de cima da residência. Um dos proprietários já havia pedido de volta a casa e falado pro André sair daqui. Pra ele não trabalhar mais aqui. Mas ele continuou. O São Manuel estava na parte de cima, enquanto essa parte de baixo não era desocupada. Um determinado dia, este proprietário veio até aqui. O André estava exatamente neste ponto aqui, agachado. O proprietário veio até ele e mais uma vez falou que, dias seguintes, ele precisava que o André deixasse o local, pois viria pra cá com a família. E o São Manuel tinha que sair do andar de cima e vir pro andar de baixo. Só que foi neste momento que o André, ele não concordou. Tá aqui o proprietário que vai falar pra gente. Ele chegou, inclusive, a te fazer uma ameaça, né? Foi, eu tava abaixado, ele tava abaixado e o que acontece? Ele pegou, levantou e falou assim, e se eu não sair sábado da casa? Aí ele levantou e me peitou. Eu dei um passo pra trás e falei que sábado nós conversaria a respeito disso. E aí ele pegou e entrou pra dentro de casa batendo na porta com força. O dono do local foi embora. Pensou que tudo não passava de uma discussão. Alguns dias depois voltou, como havia prometido. Foi então que veio a surpresa. Quando os proprietários vieram até aqui, notaram algo diferente. Primeiro, que não havia ninguém, nem o André e nem o seu Manuel. Depois viram essa quantidade de sujeira. E principalmente, esses detalhes, esses pedaços de porcelana quebrados ao chão. Isso aqui fazia parte de um vaso que ficava dentro da casa, em cima da geladeira. Quando eles viram este cenário, tiveram a certeza que aqui houve uma briga. Foi então que eles decidiram voltar, subir e ir até a casa principal. Os familiares começaram a andar pelo local, chamando por André e Manuel. Mas nenhum deles respondia. O silêncio tomava conta. Assim como a preocupação. Quando a família chegou, próximo a essa porta, viu ao chão muito sangue. Eles ficaram desesperados e tentaram abrir a porta, mas não conseguiram. Então eles foram, deram a volta na casa e foram até esta outra porta. Aqui sim, eles conseguiram abrir e tiveram acesso à casa. Aqui veio a surpresa. Estava completamente revirado. Olha só, aqui na cozinha, a geladeira que ficava exatamente nesta parede, já não estava. Os armários, todos revirados. Não sobrou nenhum bem de valor. A cozinha também, muito revirada. Uma televisão que ficava aqui, também foi levada. Aqui dos quartos, mais bens levados. A gente consegue ver, pouco sobrou. Mas a grande surpresa veio quando eles vieram a este quarto primeiramente. Aqui ficavam outros televisores e uma outra cela. Os bens de maior valor. Eles foram levados também pelo André. Mas nada se comparou quando eles vieram até este quarto. A porta estava trancada e ao chão estava o senhor Manuel, já sem vida. Se ele tivesse ido embora, levado menos bicho, levado as coisas, tudo bem. Mas ele levou a vida do senhor Manuel, né? E assim, é um choque você chegar na casa sua e encontrar o que você encontra. Aquela marca de sangue no chão muito grande, o coitado senhor Manuel todo perfurado, já sem vida. E assim, no meio desse aqui, no lugar desse aqui, o que você vai fazer? Não tem muito o que fazer, né? A polícia foi chamada. A faca usada no crime foi encontrada ainda na cozinha, coberta de sangue. O celular da vítima também estava no local. André e a esposa haviam desaparecido. E um detalhe, o corpo do Manuel, pelas manchas de sangue no chão, foi arrastado até o quarto. Tudo para tentar esconder o que havia acontecido. O dono do local, desesperado, procurou vizinhos para ver se alguém tinha notícias. Foi aí que um dos produtores rurais disse ter sido vítima de André. Dias antes do assassinato do senhor Manuel, algumas testemunhas disseram que o André, ele saiu da casa e seguiu por esta estrada aqui. Ele foi até uma cidade vizinha. Lá, ele alugou um pequeno caminhão. A intenção dele seria voltar para o local e levar todos os animais e outros pertences. Mas algo saiu como ele não previa. Quando ele voltou por esta estrada, ele estava sozinho e passou justamente por este local aqui, o veículo acabou atolando. Foi então que ele precisou abandonar o veículo e voltar a pé para a propriedade. Depois de matar Manuel, André chamou o vizinho para rebocar o caminhão. O homem acabou também sendo rendido. André pegou o caminhão, foi até a propriedade e carregou o veículo com móveis, eletrodomésticos e boa parte dos animais da propriedade. Cerca de 40 mil reais em bens. O homem acredita que tudo isso comprova que André agiu de caso pensado. Não queria perder a boa vida e o local em que vivia, mesmo sem ser o dono. Nós estamos entrando agora na casa onde o André estava morando. É difícil o acesso porque quando saiu ele trancou as portas e só essa janela ficou aberta. Aqui a gente consegue ver exatamente como ele deixou o local e também, em parte, como ele vivia. Muita sujeira. Aqui ao lado da cama a gente vê restos de lixo. A cama com colchão e alguns móveis ele deixou para trás. Mas aqui dentro do armário, olha só, não ficou nada. Não restou absolutamente nada. Aqui ao chão apenas uma camisa. O móvel também ficou completamente vazio. E aqui a gente tem acesso aos outros cômodos. O banheiro, que também não tem nada, ficou completamente vazio. E na cozinha, que a gente consegue perceber o maior detalhe. Ficou apenas um pé do par de sapatos para trás. Uma geladeira que já não funcionava. E, na verdade, era usada como um armário, na verdade, né? E aqui na cozinha, olha só, apenas alguns utensílios. Alguns, inclusive, com restos de comida. O que dão a entender, justamente, que o André, ele estava morando aqui e saiu às pressas. Alguns brinquedos de crianças ficaram aqui ao chão. Ele não tinha filho, a mulher estava grávida, mas ele recebia algumas pessoas. E aqui, por fim, olha só, a única porta da casa que ele deixou trancada. Ele saiu, trancou a porta e jogou a chave fora. Manoel perdeu a vida tentando impedir o roubo. André está foragido. A polícia ainda não tem pistas dele. A família já não quer mais ser dona do local. O paraíso está à venda. Aqui, assim, um lugar de lazer virou um lugar de terror, né? Ninguém vem mais pra cá. Tem que vender, né? Desfazer. E este é o homem que está foragido. Se você viu esse homem, se você conhece esse homem, se você sabe onde ele está, ligue. Ligue para o disco e denúncia. Ligue para a polícia. E a sua identidade vai ser mantida no mais absoluto sigilo.